Como aqui não pode mais falar de política, então eu vou falar de futebol. E por falar em futebol, a seleção brasileira está com um time que não está dando resultado, não chega no gol, não marca nada e diz que a culpa é do capitão. O capitão é aquele que teria que apaziguar as situações, resolver os conflitos e tal, mas só fica arrumando briga, fica só no meio de campo, passa a bola para um lado, passa a bola para outro, mas quando chega na frente do gol, é bola fora, só está dando bola fora. Aí não tem jeito, como é que vai resolver? A torcida já está abandonando o campo. É, tem gente que falou, só volta aqui quando eu receber o meu pis, mas como agora não vai ter mais pis, e o cara vai voltar quando? Tem outro dizendo que só vai voltar a hora que arrumar emprego. Tem 14 milhões na fila. Tem um outro coitado que falou que quando aposentar vem, não vai voltar nunca mais, né? Mas o juiz está do lado dele. Só que é um juiz sem toga, daí ninguém respeita, fica uma situação complicada, porque os outros presidentes do clube não respeitam. Teve um presidente lá do congresso, lá, que falou que o juiz deveria engolir o apito. Olha só, o juiz apita e o outro manda engolir o apito. Diz que ele está trocando as bolas. Em vez de mirar na bola do jogo, está mirando na bola do capitão. Bom, mas isso já é outra coisa, eu não vou desviar do assunto futebol. Vou falar de futebol. Porque o outro lado é patente, sabe? Só tem macarrão, dá pra fazer uma macarronada. Por falar em patente, o presidente tentou, o capitão tentou registrar a patente do governo dele, mas não deu certo não, porque já tem um outro presidente fazendo as coisas que ele está fazendo. É aquele negócio de ir lá pra Israel, dar pitaco lá, tentar resolver os problemas da Venezuela, só não resolve os nossos problemas, né? Então, mas assim, na próxima rodada, eu volto comentando de futebol pra vocês.